Eu assinei a Glambox por 6 meses e a minha assinatura acabou de acabar, eu acabei de receber a última caixinha então eu vou contar pra vocês a minha experiência, eu vou contar como você faz pra assinar a caixinha quanto você paga, como funciona e se vale a pena ou não Pra quem não sabe, a Glambox é uma caixinha que você paga por assinatura e recebe na sua casa a caixinha da Glambox contém vários produtinhos de beleza em média vende 4 a 6 produtos e a maioria deles é miniatura ou seja, a ideia da caixinha é pra você conhecer produtos e testar pra que você venha a comprar mais pra frente esse exemplo dessa caixinha foi a última caixinha do mês de junho e se você quiser saber o que veio dentro dessa caixinha eu vou deixar o vídeo que eu mostro aqui mas em média é isso que acontece vem várias miniaturas e 2 ou 3 produtos no tamanho normal como que eu faço pra poder receber essa caixinha? pra você assinar a Glambox basta acessar o site da própria Glambox que vai estar na descrição desse vídeo ou no post do blog daí você aperta que você quer ser uma Glamgirl ou que você quer fazer assinatura enfim, lá é tudo explicadinho e não tem erro forma de pagamento, gente a forma de pagamento depende de como você vai escolher a sua assinatura existem 3 opções de assinatura que é a assinatura mensal que todo mês se você quiser pagar, por exemplo aí eu só quero receber a caixinha de julho você paga o mês de julho e recebe, ponto você vai pagar e receber, pagar e receber essa é a assinatura mensal a assinatura semestral você vai pagar 6 parcelas e vai receber 6 caixinhas e tem também a assinatura anual que são 12 parcelas e vai receber 12 caixinhas eu fiz toda essa negociação no cartão de crédito eu não sei se é possível pagar em boleto mas vocês podem se informar melhor no site quanto custa a assinatura da Glambox? bom, quando eu assinei a Glambox eu assinei no pacote de 6 meses semestral porque foi o que compensava mais então pra mim na época eu paguei semestral 6 parcelas de R$52,62 isso dá um total de R$315,72 então no total as 6 caixinhas custaram R$315,72 daí descontava no meu cartão de crédito todo mês R$52,62 que era o preço de uma caixinha agora no preço de hoje porque isso foi há 6 meses atrás hoje eu tenho duas opções eu tenho a opção de renovar minha assinatura sem desconto ou com desconto como eu já assinei antes eu ganhei um desconto agora mas eu sei também que eu acho que não é difícil de ganhar desconto porque na minha assinatura passada também teve desconto então se informem lá cadastrem o e-mail de vocês que eu acredito que vocês consigam desconto também mas enfim, eu vou falar qual é o preço sem desconto e o preço que agora eles estão me oferecendo ó, sem desconto se você for assinar a Glambox hoje se você quiser pagar todo mês você vai pagar R$58,00 recebe a caixinha depois paga mais R$58,00 recebe a caixinha enfim, você recebe o mês que você quiser é só você pagar para aquele mês se você quiser garantir 6 caixinhas que são 6 meses de assinatura você vai pagar 6 parcelas de R$56,00 isso vai dar um total de R$336,00 então uma caixinha sai R$56,00 se você pagar no plano semestral se você não fizer no semestral e fizer o mensal sai a R$58,00 a caixinha ao mês, tá? então o semestral se você quiser fazer já sai o preço da unidade mais barato daí, se você quiser fazer anual que são 12 caixinhas 12 meses recebendo a Glambox você vai pagar 12 parcelas de R$54,00 isso vai dar um total de R$648,00 ou seja, se você pagar uma vez por mês você paga R$58,00 a unidade se você pagar em 6 meses você paga R$56,00 a unidade e se você fizer de 12 meses você vai pagar R$54,00 a unidade esses são os preços de hoje se você não tiver desconto nenhum daí eu recebi a proposta da Glambox para renovar a caixinha e aí eles me deram desconto que funciona da seguinte forma se eu renovar para 12 meses eu vou ter R$100,00 de desconto ou seja, a caixinha no total que sairia R$648,00 o montante total vai sair a R$548,00 são R$100,00 de desconto e se eu renovar no semestral que é o que eu acho mais viável porque acho que 12 meses é bastante tempo para mim eu tenho um desconto de R$60,00 então as 6 caixinhas sairiam no semestral R$336,00 elas vão sair a R$276,00 quando que a gente recebe essa caixinha? bom gente, isso para mim é um pouco ruim da Glambox talvez seja uma falha ou não porque eu sei que existem as pessoas que querem pagar no mês e receber dentro do mês mas a gente sempre recebe a caixinha no final do mês geralmente dia 25 ao dia 27 já chegou de atrasar mas foi uma vez das 6 que eu recebi só uma que chegou dia 29, dia 30 mas no geral vai chegar entre o dia 21 e o dia 27 então é sempre no final do mês se vale a pena depende depende do que você gosta depende do que você usa e o que você faz para mim eu achei que valeu a pena primeiro eu recebi vários produtos de várias marcas que eu não conhecia eu pude testar e tiveram produtos que eu gostei muito tanto é que eu recomendei no blog e muitas pessoas compraram como eu sou blogueira é um conteúdo que eu já tenho certo todo mês como eu disse são vários produtos para eu testar e eu gosto muito de produtos de beleza muito mesmo eu uso de tudo muita coisa para cabelo muita maquiagem então às vezes às vezes não vamos colocar aqui quase sempre vinha um produtinho ou outro que eu não gostava mas era um de cinco o restante eu gostava bastante uma coisa que eu vi muitas pessoas reclamando era sobre a validade dos produtos eu particularmente nunca cheguei a reparar tanto isso mas quando eu vi que as pessoas começaram a reclamar eu comecei a perceber e eu percebi que a partir do momento que as pessoas foram reclamando os produtos vieram com uma validade num tempo maior então isso não foi um problema para mim a princípio eu vou renovar sim para mim valeu super a pena sim mas se você não tem certeza se vale a pena assinar ou não todas as caixinhas que chegaram para mim eu fiz vídeo e postei aqui no blog então vocês podem ver seis meses de caixinha e aí vocês veem porque em média vai tudo no mesmo estilo assim sabe muda a marca mas o estilo acaba que sendo o mesmo então você vê o que eu ganhei nesses seis meses de glambox e você decide se para você vale a pena ou não pelos produtos que eu recebi então se você entrar no meu canal você vai ver que todo mês eu posto o que tem na minha caixa chegou uma caixinha e é a caixinha da glambox sempre vai estar escrito chegou uma caixinha glambox junho glambox maio glambox abril enfim está tudo aqui no meu canal eu não vou linkar todas porque é fácil de achar é só vocês entrarem no canal mas eu acho que dá sim para vocês terem uma noção se vale a pena ou não e aí é com vocês para mim valeu a pena minha experiência foi boa e eu espero que eu ajude vocês e se vocês gostarem assinem a glambox também tá bom? espero que vocês tenham gostado do vídeo se inscrevam no meu canal para mais informações e mais vídeos e aqui tem vídeo novo toda quarta e todo sábado eu sou Letícia do blog Moda Rotina um beijo tchau